Eu fiquei indignado, a hora que eu terminei de ler o bagulho da matéria Apareceu Sheldon, Cooper, Paintball Tipo, não tem nada a ver, mano Não tem nada a ver, não tem nada a ver Tipo, Goku é um deus, ai eu vou terminar a matéria Sheldon no Paintball Tipo, gente, é verdade Sheldon no Paintball Deixa eu ver, eu vou ver, eu vou ver Jefferson no Paintball Jala Ah, esse episódio é muito engraçado Que o Sheldon, mano O Sheldon pega o mapa do bagulho e fala Esse aqui é o Google Earth É o mapa do nosso onde a gente tá Mano, você tem ação? Imagina jogar Paintball, não tem como perder, tio Mano, jogar Paintball com o Sheldon Você tem que ser do time dele Eu não consigo imaginar, tá ligado Mano, você tem que ser do time dele Mano, olha esse aqui, ele pega o mapa Ou não, né Aqui, tipo, mano Ou não, porque as vezes ele pode ser chatão pra caralho Se ele for estrategista Ai, deixa o tiro com a gente É sério, manda o estrategia e deixa o tiro com a gente Não tem erro pra ele Mandou estrategie E eu mando o tiroteiro Os tiroteiro O tiro fica com mais O tiro fica comigo e que estrategie com ele Mano, mas eu joguei Paintball Mano, mas já jogou? Já, porra Não vai de bermuda, não Tipo, eu dou hora pra caralho Ah, nunca fui Nossa Filho, só eu que sou retardado Nunca fui de bermuda, eu não sou retardado Acho que eu sou em quê? Eu fui Eu sou destemido, vai da pessoa Mano, mas é que eu pensei assim Pô, vai ter Quem é? Bocajeira Vai ter colete Vai ter tipo uma calça Eu imaginei isso porque eu nunca tinha ido no campo Eu nunca tinha ido nesse campo Calça não É que no outro tinha, mano Aonde tinha calça? Mano, sei lá, era num evento de otaku De anime otaku Ué Mano, os caras devem tipo Nunca teve calça Mano, sei lá, era tipo um bagulho pra proteger nas pernas Você meio que colocar Tipo uma tornozeleira mesmo, tá ligado? Só que meio que de pano Ah, vai ter a mesma coisa, né? O cara só me deu colete Colete gigantesco Acho que mais atrapalhado do que me ajudou Mentira, até me ajudou bastante O capacete O capacete era bom, mas ele trapava as orelhas inteiras E... Tipo um bagulho de garganta Mas na garganta mesmo, tá ligado? Hum Mano, eu já dei um tiro na garganta da menina Nesse evento de otaku Sem querer Carai Mano, eu tava na pilastrinha Tipo, a única regra era tipo assim Você não pode só botar a arma pra fora e atirar Você tem que se expor E atirar, tá ligado? Não podia ficar... Aonde isso? Mano, no pen, ficou que eu fui Acha É É, eu vou ficar só com a arminha aqui Vou ficar de costa e atirando sem ver Não, tem que botar o peito Se eu colocar a cabeça e atirar, vale Tipo, não botar o peito se desproteger Mas tipo, olha... Coloquei a cabeça pra ver e coloquei a arma depois, tá ligado? Hum... Você não podia ficar com a arma pra fora atirando Ah não, aí... Mas aí é problema seu Você que tá gastando sua munição, porra É... Aí, mano, teve um mano Que o maluco era tipo... Você tá ligado que quando você chega no campo Você vê que aquele mano é esse mano que é viciado? Ah, eu... Eu... Eu já te conto o meu Mas... Termina Aí... Ele falou, não, não, eu vou separar o time então Aí tinha ele e outro mano que era com cara de viciado assim Aí eu fui no time de um E esse mano com cara de viciado ficou no outro Falei, mano, eu vou matar esse maluco, foda-se Aí eu sou muito grande, você tá ligado, né? Ah, eu tava escondido Mano, eu vi no buraquinho Eu vi ele mexendo, tá ligado? Mano, a hora que ele levantou Ele viu, mano, na frente dele e ele não me pegou na lateral A hora que eu levantei Eu... Fuzilei e abaixei Mano, foi uma rajada no rosto Ah, no rosto Aí ele... Morri, morri Aí ele viu que foi ele Caralho, mano Só deu um headshot, isso deu vários Mano, eu dei uma rajada E abaixei Mano, muito louco Eu tô na rajada nas costas Mas eu tava no colete Mais metade da rajada eu não pegou no colete Meu Deus Mano, eu já consegui tomar um braço por quase um ano Nossa Se eu te falar pra você que eu consegui tomar um tiro nas costas E o colete tava limpo Ué? Esqueceu de encher a bolinha Não! O colete tava limpo E dentro da minha camisa tava sujo Ué? Mano, os malucos deu um tiro que atravessou o meu colete, velho Sei lá como Ele furou? Não, não furou Tipo, o colete tava indo de boa Só que dentro da minha... Dentro da minha camisa tava suja Explique isso aí Ele desmaterializou E materializou E materializou Desde a sua blusa É, mano Ela quebrou o espaço Mas aí Um dia eu fui lá no Paintball, né? Com a minha prima Foi a minha prima e os amigos dela, tá ligado? Aí suave Aí suave Chegou o meu primo também Ele ia Aí chegou Foi chegando Chegando Parça, do nada Chegou um maluco Trazendo uma puta mochilona Aí eu já fiquei Mano, que que esse maluco tá com essa porra, velho? Que porra é essa? Nisso O maluco me tira de dentro uma farda O capacete dele mesmo E o marcador dele mesmo Eu falei, não Não, esse filha da puta não vai contra... Não vai, não vai jogar Mano, e o filha da puta Mano, e ele foi do outro time, velho Nossa, tira Acabou pro jogo 6 Mano, pensa no maluco que te matava E tava invisível, velho Ele tava com o bagulho camuflado E lá era no... E é tipo no meio do mato, tá ligado? Mano, esses dois mano viciados tava de farda Os dois mano viciados tava de farda Então, o cara tava de farda, mano Só não tinha o marcador Porque o marcador é caro pra uma bosta Mas os dois tava de farda, mano Ele tinha o marcador dele, mano Ele tinha o próprio marcador Eu acho que o básico é uns mil e pouco, mano O marcadorzinho De pente, mano Então Meio e pouco O básico, tipo É o que ele chama de spike, tá ligado? O que fala do campo Um pau e duzentos É, tudo bem Que a mira doze é um pau e quatrocentos, né mãe? Eu sou esperto Ah mano Só pão cento Mas pra falar real mesmo O que eu quero jogar não é nem paintball, né? Warsoft Warsoft, mano Mano, se você quiser, vai Tô falando sério, deixa Mano, normalizar eu quero, eu quero Mano, eu nunca botei em campo essa pistola Eu nunca botei em campo A doze Todo mundo fala Tio, você vai morrer Eu falo assim Foda Eu tô a doze num campo Não quero saber Eu não quero saber Eu tenho uma doze Você não tem A doze Mano, eu adoro esse bagulho Eu adoro a doze Eu acho lindo Eu não sei explicar Tudo bem, as duas armas que eu acho lindas eu tenho, tá ligado? Isso que é o foda É A Colt 1911 Pra mim tem um design muito lindo E tipo a doze A famosa doze sete tiros punheteira do CS Blue, tá ligado? Mano, quando eu jogava a 1.6 eu juntava a dinheiro e falava Que já era, trocar doze punheteira Acabava E eu comprei, mano, eu comprei, tá ligado? Então, mano, eu fico vendo uns vídeos, tá ligado? Os malucos no Warsoft, mano Porra, vai tomando É muito louco, velho Tu me acha, tu me acha Eu acho É muito louco, mano, eu quero jogar Tem tempo aqui, campeão Tipo, é até de boa Quando... É... Tem aqui? Tem, tem Ah, não, tem, eu tô ligado, tô ligado, tem, tô ligado, tem Nós vai, mano Nós vai Mano, eu tenho aqui um dia, velho Porra, vai se foder, velho É muito louco, mano Vê se eu sou bom de tiro Mano, ó Ah, mano, eu tenho uma mirazinha boa até, velho O teste máximo que eu já fiz Coloquei um alvo a quinze metros Não, acho que quinze era... Não, 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 não Doze Doze metros, que é a distância do... Do outro estande Coloquei, tipo, um bagulho que era do tamanho mais ou menos de uma moeda de vinte e cinco Tá ligado? Hum Tinha três tiros Tinha que acertar Eu acertei no primeiro Caralho Caralho Eu acertei os vinte e quatro, acho que em dezoito segundos, dezessete segundos, tá ligado? Ou foi menos? Hum Acho que foi menos É, não vou lembrar Mas não, tipo, foi... Não foi vinte segundos e também não foi dez segundos Ficou entre doze e dezoito, tá ligado? Tipo, ficou entre esse, mas porra Tá bom, mano Vinte e quatro alvos em, tipo, dezesseis, dezessete segundos Tá suave, mano Ah, eu queria um dia eu fazer um teste, mano Ah, lá tem, mano Ah, mas... Claro, né? Tem circuitinho, papapapapá É, um pouco Infelizmente Tipo, treina com a minha arma e sei lá lá Porque eu não lembro É, é foda mesmo Acho que amanhã vou até jogar um paintball Um paintball, ó Paintball, do nada Vou jogar um arsofilzinho aqui em casa Ah, dá uns tiros na lata Dá uns tiros na lata Né? Pô, vai entrar no bagulho não, porra Que bagulho? Um rag? Ah, vou entrar então Pera aí